Mundo da Música, o canal dos faridões. Mas cê deu moral, esticou o assunto, só não beijou, não vacilou, porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo. Mas cê deu moral, esticou o assunto, só não beijou, não vacilou, porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo. Vacila comigo não, vida, o repertório que machuca, pesado demais. É melhor eu parar por aqui, porque não para por aí, o que chegou pra mim? É nem precisar se explicar, porque eu sei que esse começo não chegou ao fim. Mas cê deu moral, esticou o assunto, só não beijou, não vacilou, porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo. Mas cê deu moral, esticou o assunto, só não beijou, não vacilou, porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo. Mas cê deu moral, esticou o assunto, só não beijou, não vacilou, porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo. Meu parceiro Zé Vaqueiro, se é sucesso tá no repertório do Ferinha. De cabelo preto, de chapéu e bota, do jeitinho que o vaqueiro gosta. Maravilhosa 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 Chapéu e bota do jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Correr vaquejada, dançar rocha e tomar dre Maravilhosa, bonita e cheirosa Boca gostosa, eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa, bonita e cheirosa Boca gostosa, eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Oi vida! Pode me contar quais são seus medos, sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo Teu beijou Posso descrever nas minhas letras Põe-me inspirado em nações Bem que daria um filme e um romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo o suspenso que sente o coração Pode me contar quais são seus medos, sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo Teu beijou Posso descrever nas minhas letras Poemas pirado em nós dois Bem que daria um filme e um romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo o suspenso que sente o coração Vai me taxar de comédia ou vilão 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 Ilusão, imaginando Só porque a gente terminou Que eu vou ficar te procurando E chorando Foi você que quis assim Foi você que quis o fim Tô imaginando ser no auge da carência Vai se preparando pra sofrer as consequências Quem mandou não dá valor Você vai provar da dor E perderam o grande amor E o pior ainda tá por vir É quando eu postar um eu te amo E os seus amigos comentando E o pior é você ter que ver Que a minha vida não parou por causa de você Você vai ser doído Quando você perceber que não é mais O meu arroba preferido Foi você que quis assim Foi você que quis o fim Tô imaginando ser no auge da carência Vai se preparando pra sofrer as consequências Quem mandou não dá valor Você vai provar da dor De perderam o grande amor E o pior ainda tá por vir É quando eu postar um eu te amo E os seus amigos comentando E o pior é você ter que ver Que a minha vida não parou por causa de você Você vai ser doído Quando você perceber que não é mais O meu arroba preferido Quando a saudade apertar Lembrar que a gente já foi amor exagerado Mas era amor transas no carro Pra saciar o vício Eu desisto de te procurar Em cada esquina em que eu passei Eu te deixei e deixei rimas E nunca cantei pra ti Tira sol Vejo o sol Tava pra sentir por todo o corpo Era amor Tornou dor E o tempo curou Tornou dor Eu confesso que não te escutei em todos os versos Te eternizei Ouça a flor Já passou fracassei Eu confesso que não te escutei em todos os versos Te eternizei Ouça a flor Já passou fracassei Não nasci com amor Quando a saudade apertar Lembrar que a gente já foi amor exagerado Mas era amor transas no carro Pra saciar o vício Eu desisto de te procurar em cada esquina em que eu passei Em cada esquina em que eu passei Te deixei rimas E nunca cantei pra ti Tira sol Tira sol Vejo o sol Tava pra sentir por todo o corpo Era amor Tornou dor E o tempo curou Eu confesso que não te escutei em todos os versos Te eternizei Ouça a flor Já passou fracassei Eu confesso que não te escutei em todos os versos Te eternizei Ouça a flor Já passou fracassei Eu não nasci com amor Eu não nasci com amor Sua narcisista, sua covarde Senta aqui Eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro a quem me trai Então quer dizer que vou ser no infeliz nosso relacionamento? Segunda que cê é quando me deixa e sai Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar com o seu eu Gritava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se eu te enterro Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai A quem me trai A quem cê é solteira A quem cê não foi Mulher de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade De verdade Já que todo dia cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai A quem me trai A quem cê é solteira A quem cê não foi Mulher de verdade De verdade Agora eu quero falar com o seu eu Tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai A quem me trai A quem é solteira A quem cê não foi Mulher de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me traia que é solteira Quem cê não foi mulher de verdade De verdade A lua me diz que você tá bem As estrelas no céu não tem a mesma coisa Se é verdade ou mentira eu não sei também Só tô contando o que a lua me falou De mentira e mentira De madrugada e madrugada Cada história diferente E de verdade não tem nada E cada noite que eu vivo nessa vida Eu lembro de você Na volta pra casa Depois da balada A lua vem dizer Que você tá com saudade Mesmo toda cidade Falando que não tá Eu não quero acreditar Porque no fundo eu também tô Eu sei o sol te contou Tá doendo A lua e o sol tá vendo A lua me diz que você tá bem As estrelas no céu não tem a mesma cor Se é verdade ou mentira eu não sei também Só tô contando o que a lua me falou De mentira e mentira De mentira e mentira De madrugada e madrugada Cada história diferente Que de verdade não tem nada E cada noite que eu vivo nessa vida Eu lembro de você Na volta pra casa Já depois da balada A lua vem dizer Que você tá com saudade Mesmo toda cidade Falando que não tá Eu não quero acreditar Porque no fundo eu também tô Eu sei o sol te contou Tá doendo Tá doendo A lua e o sol tá vendo E você tá com saudade Mesmo toda cidade Falando que não tá Eu não quero acreditar Porque no fundo eu também tô Eu sei o sol te contou Tá doendo Tá doendo A lua e o sol tá vendo E nós eu e você Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Me dá Alguém que seja tudo aquilo que você queria E ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que sou todo e acei bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel onde você sonhou noiva Faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel onde você sonhou noiva E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra viajar Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que sou todo e acei bem melhor comigo Vai sabendo que sou todo e acei bem melhor comigo Amigo Amigo